Fala meus caros, aqui é o Henrique do canal de Play e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os melhores lugares pra vocês gastarem os seus cristais. Vou mostrar pra vocês a minha opinião dos melhores locais que vocês devem gastar primeiro. Primeira coisa, se você for um cara que vai jogar muito, eu acredito que a melhor opção que tem pra você gastar os seus cristais é com slot de expansão de herói. Você inicialmente vai ter 4 slots pra colocar novos heróis e depois disso tem como liberar mais 4, com isso ter 8 heróis, ou seja, acesso a todos os heróis. Pra você comprar esse slot é só vocês virem aqui em consumíveis, eu não tenho mais porque eu já comprei. Então por aqui, se não me engano é nesse pedaço mesmo, vai estar aparecendo aqui o ticketzinho de expansão e ele custa 400 cristais cada um. Então se você joga muito, tô falando aí de 4, 5, talvez 8 horas diárias, vai valer muito a pena fazer essa estratégia porque jogando em mais de um herói você tem benefício porque vai upar com maior facilidade o seu squad. Você vai conseguir mais itens pra upar, squad power que vai te dar poder, vai conseguir mais título, vai virando uma bola de neve. Tudo muito bom pra todos os seus heróis ficarem mais fortes, inclusive o seu herói principal. Então o primeiro local aí que eu dou de conselho a vocês pra gastarem os seus cristais é no shopping comprando tickets de expansão de novos heróis. Outra coisa que você pode fazer também nesse caso é um gasto um pouco menor, mas de qualquer forma vale a pena dar essa ressalva, né? Vindo aqui em Blitz é um dos lugares mais importantes pra vocês conseguirem as suas badges, os distintivos. Eu aconselho a vocês a sempre no último, né? No caso aqui eu tenho a 20, 30, 40, 50 e 60 liberado. Se eu fosse aqui fazer os 60 eu faria as 3 vezes e quando terminasse essas 3 vezes eu consigo clicar no maisinho e gastando cristais eu consigo mais 3 entradas extras. Não tá feito hoje, galera. Eu tô aqui no servidor antes do lançamento. Não vou jogar hoje porque a gente tá há dois dias do lançamento global e eu vou jogar principalmente no servidor SA. É por isso que eu não fiz e é por isso que eu não comprei as entradas extras. Senão eu teria feito esse esquema. Tem muita badge diferente, galera. Então é bom você ter um conjunto bom de badges aí, principalmente 5 e 6 estrelas. E se você optar aí por comprar novas entradas na Blitz mais forte que você tem, você vai conseguir aí com certeza alguns bônus extras a partir das badges. O próximo local que eu acredito que vai valer mais a pena pra vocês gastarem os seus cristais seria comprando Omega Cards. Tem uma oferta bem bacana ali de Omega Cards de 4 estrelas. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês veem aqui no mercadinho em bundle. Eu já comprei ela. Não vai ter ela disponível. Mas por aqui tem uma oferta de Omega Cards que custa 2k de gemas. E eu acho que vale a pena e vale a pena porque, galera, vai aumentar bastante a sua força. Mais de 15k. Se for inicialmente você conseguir ela, provavelmente vai aumentar uns 25k pra mais. E o interessante é que você consegue pegar essas Omega Cards e transferir ela, né? Vejam só, galera. Vindo aqui em heróis, vindo aqui em Omega Cards. Essas aqui são as cartas que eu peguei, ó. Essas três e essa daqui é um set completo, galera. Vejam só. Eu consigo todos os bônus do set completo que vai aumentar aqui a minha recuperação de estamina e também da Ultimate. Fora todos os outros bônus. Só uma ressalva que eu gostaria de fazer pra você não se sentir enganado. Quando você compra essa oferta, ela vem com o status exclusivo pra o herói que você utilizou na compra, né? No caso, eu comprei utilizando o Spider-Man. Ela tem esse status exclusivo. Só essa parte. Todos os outros são gerais. Mas só que essa partezinha é exclusivo pro Spider-Man. Se você utilizar ela em outro herói, vai aumentar todos esses status. Vai ganhar esse extra aqui pelo set completo. Mas só que esse bônus aqui não vai estar ativo. Pra você transferir ele pra outro herói, você precisa tirar a chavinha aqui em cima, galera. Que nem eu tô fazendo aqui, ó. Cliquei aqui. Aqui em cima, ó. Tão vendo onde eu tô? Cliquei na chavinha. E com isso, eu consigo, depois de desequipar... Vamos desequipar a outra também, que eu tava aqui, galera. Só pra mostrar pra vocês. Desequipei. Aí eu consigo vir aqui em Squad, Card Storage. E aqui eu consigo guardar essas cartas ali que eu comprei por 2k. Isso é interessante porque inicialmente você vai ter uma dificuldade grande de avançar com seus heróis de níveis menores. Se você passar essa carta pra ele, mesmo não tendo o bônus exclusivo do herói que você utilizou pra fazer essa compra, mesmo assim ele vai aumentar a força dele substancialmente. Agora, galera, tem duas opções que dá pra gente utilizar nesse momento, né? Como prioridade de compra. A gente tem aqui, galera, os Draws. Temos aqui Costume, temos Omega Cards e também Dimensional Box. Eu não vou entrar em detalhe na Dimensional Box. Apesar de achar que isso daqui dá coisas bem interessantes, eu acredito que Costume e Omega Cards vai potencializar mais os meus ganhos, né? Os meus ganhos de força dos heróis. Lembrando, Omega Cards, ele tem o status individual e Costume, né? Que seriam aí as fantasias, skins, independente de como você chamar, não precisa nem falar, né? Se você comprar as do Homem-Aranha, não vai servir pra outros heróis. Por isso, eu tendo a acreditar que vale mais a pena, depois de fazer todo aquele investimento anteriores que eu já falei com vocês, vocês começarem a comprar Omega Cards. Depois de já ter um conjunto bom de Omega Cards, talvez vale mais a pena comprar Costumes. Aquelas ofertas que eu comprei de 4 Omega Cards, de 4 estrelas, é interessante ressalvar também que dá pra você comprar em todos os heróis. Então alguém pode pensar, será que vale a pena eu comprar em todos os heróis e utilizar ela de food, né? Porque apesar de ela ser 4 estrelas, dá pra evoluir ainda mais. Você pode utilizar ela como food pra outras Omega Cards, né? Às vezes você tá utilizando aquela técnica do herói parasita, pode pegar a Omega Cards de todos os outros heróis e utilizar pra upar do herói principal que você tá fazendo. Eu fiz as contas, galera. Quais contas que eu quero dizer? O que eu queria saber? Se vale mais a pena fazer a compra disso daqui, ou então fazer a compra das ofertas no bundle de todos os heróis, né? Pra fazer as ofertas de todos os heróis, você gastaria 2k vezes 8. Com isso, vocês conseguiriam 32 cartas de 4 estrelas. Eu fiz as contas aqui, galera. Dá mais ou menos aí 5 cartas de 5 estrelas, que seria quase uma carta de 6 estrelas, né? Uma carta de 6 estrelas é equivalente a 6 cartas de 5 estrelas. E aqui no Draw, é praticamente a mesma coisa. Gastando os mesmos 16k de gema, vocês terão aí mais ou menos umas 5 cartas, 5 estrelas à disposição, ou então 5 costumes. O mesmo vale pra costume também. Tem a oferta aqui também, em bundle, de comprar o costume por 2k. Só fiquem atentos que comprando o costume, e é por isso que eu deixei ele mais pra baixo na lista de prioridade, você não consegue utilizar ele em outros heróis. O bom da Omega Card é que você consegue utilizar em outros heróis. Se você utilizar estratégias pra jogar em vários heróis, você vai ter um benefício extra comprando primeiro as Omega Cards. Então, galera, dá meio que na mesma você comprar as ofertas ou então ir lá no Draw. E sem falar que no Draw você pode ter a sorte de conseguir algumas coisas mais interessantes, mas, de qualquer forma, no Draw você também pode ter o azar. Tive que fazer um pequeno corte aqui, acabei me embolando um pouco na explicação, mas, de qualquer forma, galera, se você tiver algum problema com a matemática que eu tô falando por trás disso, é só vocês saberem dessa dica, galera. Tem como vocês virem aqui em bundle, bundle, e comprar, por exemplo, todas essas ofertas aqui de costumes de todos os heróis, e pegar esses costumes de 4 estrelas que você comprou nos outros heróis, e passar tudo pro Spider-Man, por exemplo, e utilizar pra poder evoluir os equipamentos do Spider-Man. Bem, já mostrei pra vocês que tem como fazer essa estratégia parasita, e fazendo essa compra aqui você ainda... Tô na edição aqui, galera, eu só queria deixar uma coisa bem clara. Não é pra pegar esses equipamentos que você comprou e evoluir alguma peça deles pra 6 estrelas. Esses equipamentos aqui, essas skins, não são meta. Os equipamentos meta são os equipamentos regionais. Já falei isso em vários vídeos. Então, o ideal é que se você for colocar algum em 6 estrelas, você utilize a Food nos seus equipamentos regionais pra elevar eles até 4 estrelas, e depois comece a usar esses equipamentos 4 estrelas pra elevar ainda mais a força dos seus equipamentos regionais. Consegue fazer mais esse esquema de parasita. Isso aí é possível. E o que eu disse aqui, galera, vou deixar bem claro, é que fazendo uma conta de probabilidade aqui, sabendo que aqui não é probabilidade, aqui é certeza que você vai conseguir 5 costumes de 5 estrelas, ou então 5 Omega Cards de 5 estrelas. Aqui não é probabilidade, aqui vai vir com certeza. E na parte do Draw, a tendência é que venha, porque é probabilidade. Então não é certeza que vai vir. Pode ser que algumas pessoas tenham sorte e consigam fazer um equipamento de 6 estrelas e ainda consigam mais 3 equipamentos de 5 estrelas. Mas algumas pessoas podem ter azar. E ao invés de fazer 5 equipamentos de 5 estrelas, como eu falei pra vocês, que é a probabilidade maior, né? É a esperança que aconteça isso. Algumas pessoas, eventualmente, vão conseguir apenas o necessário pra fazer 3 equipamentos de 5 estrelas. Então tem apenas em semente. Quando você compra lá em Bundle, é garantia. Quando você vem aqui em Draw, não é garantia. O interessante aqui da Omega Card ainda é que quando você tá fazendo esse esquema, você consegue fechar esses sets. Essas cartas aqui, galera, só dá pra conseguir aqui no Draw. Não dá pra conseguir de outra maneira. Então talvez seja mais interessante, porque elas são cartas muito boas e você precisa um dela pra poder fechar as 6 cartas do set. Por fim, eu gostaria de fazer uma menção honrosa aqui. Se por um acaso você tá fazendo a estratégia do Delete, muito provavelmente você vai sentir a necessidade aqui de aumentar o espaço aí da sua bolsa compartilhada, né? Que seria essa bolsinha aqui. É só você clicar em Mais. Não é muito barato, galera. Pra aumentar tudo, custa 2.100 cristais. Mas de qualquer forma, pode ser que você seja obrigado a fazer isso, né? Como vocês conseguem ver, se eu colocar um pouquinho menos aqui, já não fica tão caro, né? Sei lá, quiser aumentar aqui uns 190 espaços, custa 840 cristais, já começa a valer um pouco mais a pena. Se você nem sentir a necessidade também, às vezes não tá fazendo a estratégia de Delete, quer focar só em um herói, talvez valha a pena também aí aumentar a bag do seu herói. Só não se esqueça, galera, de desmantelar os seus badges, né? As suas badges, né? Os seus distintivos, porque às vezes seu problema de armazenamento tá porque você tá com muita badge guardada aí, né? Então veja se não é o caso de deletar esses distintivos. Só recapitulando, galera, a primeira coisa que eu acredito que vale mais a pena que vocês gastem os seus cristais é na expansão aí de slots de heróis, depois aumentar as entradas na Blitz, né? Na realidade, antes de aumentar as entradas na Blitz, eu colocaria na frente ainda comprar a oferta de Omega Cards que nem eu falei com vocês e depois vocês têm que partir para os draws, né? Aí você dá uma pesada lá se você tá querendo costume ou então se você tá querendo Omega Cards. Lembrando sempre, quem tem o costume de jogar com mais de um herói, vários heróis, a Omega Card vai ter aquele benefício que eu falei com vocês dela poder ser transferida para outros heróis. Mas se você tá focado só em um herói, pode ser que faça mais sentido você comprar o costume. E lembrando, fazer o draw aqui dá quase o mesmo tanto do que você viesse em bundle e comprasse as ofertas aqui de 2K de costume e também eu já comprei aqui no caso 2K de Omega Cards de todos os seus heróis e fazer aquele esquema de parasita, né? De pegar essas cartas, né? Ir lá na bolsa compartilhada e transferir para o seu herói principal. Dá meio que na mesma. Eu tô tendendo, eu acho que eu vou fazer a parte de draw mesmo. Depois de ter feito todas as partes principais que eu falei com vocês, eu vou partir direto para o draw já. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, qualquer crítica, dúvida ou sugestão pode deixar aí embaixo. Valeu aí, até a próxima e tchau!